No Twitter não é diferente. A empresa perdeu quase metade do valor do mercado, segundo Elon Musk. Vamos ver agora os detalhes. Em um memorando interno, o dono e CEO do Twitter, Elon Musk, disse aos funcionários da empresa que eles receberão prêmios em ações com base em uma avaliação da companhia de cerca de 20 bilhões de dólares. Esse montante corresponde a menos da metade dos 44 bilhões de dólares pagos na aquisição do Twitter no ano passado. Mesmo assim, Elon Musk disse estar otimista sobre o futuro da empresa. Ele afirmou ver um caminho claro, mas difícil, para uma avaliação de mais de 250 bilhões de dólares no futuro, o que significaria que as ações concedidas em premiações valeriam futuramente dez vezes mais. Ele ainda acrescentou que o Twitter está sendo reformulado tão rapidamente que a empresa pode ser considerada uma startup inversa e que mudanças radicais foram necessárias para garantir que o Twitter não fosse a falência. No site olhardigital.com.br você encontra mais sobre o assunto, inclusive informações das mudanças que o Twitter enfrenta desde que Elon Musk assumiu o comando da empresa. Uma polêmica recente é o tratamento dado à imprensa. A assessoria global da rede social está respondendo jornalistas com um emoji de cocô. Nós mesmos, do Olhar Digital, passamos por isso quando precisamos de um apoio. Vale lembrar que o nosso Twitter foi hackeado e ainda não conseguimos uma resolução junto à empresa desde a semana passada. Então, reforçamos o alerta. Não clique em nada que esteja no Twitter do Olhar Digital até que a gente comunique uma resolução. E ainda sobre o Twitter, a empresa foi vítima de um vazamento de código-fonte. As investigações continuam. Vamos ver. Algumas partes do código-fonte do Twitter foram vazadas na internet. Conforme relatou o The New York Times, as informações postadas no GitHub incluíam o código-fonte proprietário da plataforma e ferramentas internas. Na sexta-feira, o GitHub afirmou ter removido o código a pedido da rede social, segundo relata o processo visto pelo jornal. O código pode ter ficado disponível por vários meses. Os executivos da empresa só tomaram conhecimento do vazamento recentemente, de acordo com duas fontes informadas sobre a investigação interna do Twitter. Uma das preocupações da companhia é que o código vazado inclua vulnerabilidades de segurança que possam dar aos hackers formas de roubar dados de usuários ou provocar uma interrupção da plataforma. Além do pedido de remoção do código, o Twitter solicitou ao GitHub que fornecesse os nomes, endereços, números de telefone e e-mails, perfis de mídia, além de endereços de IP do usuário Free Speech Enthusiast, que postou o código-fonte. De acordo com o The New York Times, a suspeita de executivos do Twitter é que o vazamento se originou a partir de um funcionário que deixou a empresa no ano passado. O que dificulta essa identificação é que o Twitter demitiu milhares de colaboradores desde que Elon Musk assumiu o comando da rede social. Recentemente, o bilionário anunciou que irá abrir o código-fonte do algoritmo usado para sugestões de posts no Twitter. Essa intenção já era planejada por Elon Musk desde que ele comprou a rede social. O argumento é de que essa é a única maneira de saber se a companhia está prejudicando ou aumentando o alcance de um perfil. A medida começa a valer a partir do dia 31 deste mês, segundo Elon Musk.